MÚSICA MÚSICA Fala meus queridos apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car. Galera, olha só que bela máquina da escala 1x24 que nós trouxemos, mais uma temática hein, ó essa semana tá sendo só de escala temática, que bacana né. Essa miniatura da escala 1x24, pessoal, ela é do Super Máquinas, quem não lembra desse filme, olha, bacana né, quem não queria ter um carro que falasse e ajudasse a auxiliar nas atividades né. Olha, eu vou falar que logo logo já vai ter hein, se eu não me engano até o Tesla né, Tesla, não vou conseguir falar agora que minha língua tem baralhando. Mas se eu não me engano até dessa marca aí já tá, já já, já estão falando já hein, os carros já tá conversando. É isso aí pessoal, essa miniatura tá, é da loja, puro hobby, vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo, todos os contatos deles. Então quer comprar essa miniatura, viu, gostou? Vai aí abaixo na descrição do vídeo, dá uma olhadinha aí, vai tá todos os dados lá da loja tá, você entra em contato. E leva essa bela miniatura por R$369,99, R$370, né. Mas dá aquela chorada pro Brunão lá, pede um socorro a ele, que o que ele puder fazer, eu creio que ele vai fazer pra você levar essa bela miniatura pra vocês, tá. Fala que viu no canal Minus.car e se interessou e bora lá, quem sabe você não leva essa bela miniatura para casa. Vamos ver essa bela miniatura em detalhes com vocês. É rapaziada, ó, mais uma miniatura temática, super máquina, muito legal, né. A minha tia é o passado, assisti o filme dela, era o folha, olha que bacana. Ela tá lacrada, tá pessoal, pelo jeito, abre aqui, ó, pelo que eu tô vendo, o porta-malas abre. Aqui tá lacrado também, mas abre. Aqui vocês já viram, né, ó, quando abre a porta, ó. A luzinha aí acende, olha que bacana. O capô também abre, que tá lacrado. Olha por dentro, que legal. Deixa eu abrir aqui a porta, aproveitar que essa tá aberta, né. Olha lá, que bacana, pessoal, o volante. Até que é bem feitinho, hein, pessoal. Rebaixadinha, olha lá, ó. Tô com rebaixada, jada a maioria é rebaixada, né. Acho que o dono da jada gosta de carro rebaixado, hein. Olha que bacana. Ia ser legal se os farolzinhos aqui de cima subissem, já pensou, galera? Mas não sobe, infelizmente. Ia ser show, hein. Tem um mecanismo aqui, né, que apertasse e subissem os farol, olha. Ia ser sensacional. Olha lá, que bacana, a lateral dela. Olha, tem um relevo aqui no capô. Olha o teto, que bacana. Ia ser sensacional. Olha lá, ó, o relevo. Ela gira as rosas livremente, tá, pessoal. É de borracha. Nossa, olha, é muito bacana. Olha aqui, não sei se a imagem já pega. Legal pra caramba. Escalão por 24. Os pneuzinhos. Show de bola. Olha aqui, não sei se a imagem já pega. É isso aí, pessoal. Acho que eu não deixei passar nenhum detalhe. Espero que vocês sejam curtindo. Essa bela miniatura. E essa semana, né, semana aí temática, né. Carro de filmes, olha que legal. Miniaturas comemorativas, né. Mas olha, chá aqui de lateral, vamos ver. Bonito, hein, pessoal. Fala a verdade. Bonitona. Quem gosta do black, ó. Essa é black. Rapaz, nem os farol você enxerga trazendo. Vixona é bonita. Vamos abrir mais uma vez aqui a porta, ó. Olha lá. Que bacana, né. Tem que ficar bastante tempo aceso, hein, pessoal. Aí você fecha a porta e ativa de novo. Sensacional, né. Uma bela miniatura da escala 1 por 24. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse belo vídeo. Obrigado a todos. E lembrando, hein. Temos vídeo todo dia no canal. Galera, olha. Sonho realizado. Que bacana. Agradeço aí ao Brunão por essa oportunidade. E temos aí com essa parceria de divulgação, tá, galera? A gente divulga aí as miniaturas da loja. Em troca, a gente tem conteúdo, entretenimento, para mostrar para vocês. E vocês, claro, podem estar comprando essa bela miniatura. É só entrar em contato com a loja. Como eu repeti, ó. Repetindo. Tá aí abaixo, na descrição do vídeo. Todo o contato da loja. Entra lá em contato. Gostou? Você pode levar esta bela miniatura. Olha que bacana. Tchau, tchau, galera. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fica com Deus.